He he he, alegria, festa de carnaval, olha o carnaval O carnaval tá na rua, vamos festar e o povo todo já chega Vamos dançar, já esperei o ano todo por esse dia Da minha festa vai começar e a galera já chama Pra desfilar e a patucada no morro já vai tocar O samba e o reino do ano é a alegria e a nossa festa não vai acabar Olha o que errou a chegar, essa lágrima vai secar Quando a colombina mostrar que veio pra ficar É de um moleque e canta a desfilar Bassista ajeita a roupa para brilhar A escola toda desceu pra encantar O ano inteiro só por um dia E a minha vez vai chegar de me mostrar E o coração acelera, não vou voltar Minha emoção vai pra pista e a galera que esperou vai aclamar Olha o agobô O agobô e o tamborim Recorrego e o surdão Mestre sala e a cachaça Já não falta mais ninguém O carnaval tá na rua, vamos festar O povo todo já chega, vamos dançar Já esperem o ano todo Por esse dia a minha festa vai começar E a galera já chama pra desfilar E a batucada no morro já está a tocar O sangue do ano é a alegria E a nossa festa não vai acabar É de um moleque e canta a desfilar Bassista ajeita a roupa para brilhar A escola toda desceu pra encantar O ano inteiro só por um dia